Hoje eu vou levar vocês para o meu curso, para vocês verem qual é o meu dia de estudante, meu dia no curso. Vai ser muito legal. O curso é dividido em módulos, cada módulo é uma piscina. Teve essas apostilas, tudo praticamente no meio do curso. Photoshop, Marketing Digital 2, tudo no meio do curso para o fim. Estou quase no final do curso. Essa apostila é outro curso que eu já fiz. Agora eu estou fazendo essa apostila. Por isso que eu percebi que eu tenho talento para ter sânico básico. É por isso. Porque essa apostila e apostila do Photoshop é muito coisa de ter sânico básico. É só acessar o meu Instagram que está aqui na tela que eu posto minhas artes para curver o meu trampo como ter sânico básico. Música 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 inteligente. Mas mesmo, não é ser puro, porque ele acabou a bateria. Não sei porquê, aí não tem o tempo de filmar a faixada das coisas que é muito x. É um trecho, que dentro do trecho tem vários comércios. Aqui chama canelinha e a curso não querer chamar shopping. Para mim isso é shopping, não é canelinha. É um shopping, o que dizer? Porque é pequeno e tem poucos comércios. Eu vou tomar um banho, depois eu vou mostrar o que eu aprendi. Eu entrei no portal da Micronis, que tem todos os cursos e todas as aulas para você ter o acesso. Aí eu fiz essas costilhas, só falta essas as costilhas. Uma, duas, três, quatro, tu vai ser tua quinta costilha. Também acontece que o Adobe nos dedo. É assim que eu divulgo o meu trampo com o meu design e mostro que realmente eu sei tudo de marketing digital e design. E aí 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 E aí